Sinistros é uma série que traz fatos reais, relatados por múltiplos profissionais que atendem cotidianamente chamadas de acidentes de trânsito em Campinas, alguns deles fatais. Embora os episódios tenham caráter educativo e de conscientização, trata-se de conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis ao tempo. Os nomes das vítimas ou dados que os revelem não serão expostos para preservar suas identidades. Terceiro episódio De acordo com os registros oficiais, o condutor do automóvel transitava pela Avenida São Conrado, sentido centro, quando, nas imediações da Avenida Mário Garneiro, perdeu o controle de seu carro. O veículo capotou. O agente da mobilidade, que atendeu a chamada, encontrou o seguinte cenário. O carro da vítima estava com as rodas para cima. O condutor estava sem cinto de segurança e foi arremessado para fora do veículo. E o próprio veículo prensou a cabeça da vítima no asfalto. O laudo não atestou a presença de bebida alcoólica, mas algo o fez perder o controle da direção. As investigações deram conta de que o motorista vitimado utilizava seu aparelho de celular enquanto dirigia. Dirigia falando ao celular e sem o cinto de segurança. A tempestade perfeita no trânsito ocorre na soma de fatores de risco. E o triste resultado desta tragédia foi o óbito do jovem condutor por traumatismo crâniano grave, ainda no local do sinistro. Embora a grande maioria dos condutores e passageiros compreendam a importância do uso do cinto de segurança, algumas pessoas insistem em ignorar a sua necessidade. O uso do cinto de segurança protege motoristas e passageiros em impactos violentos. Essa proteção é atestada tanto no interior dos veículos, evitando choques entre seus ocupantes, como impedindo que pessoas sejam arremessadas para fora do veículo em casos de colisões como a que acabamos de relatar. Este item de segurança contribui fundamentalmente para reduzir os riscos de ferimentos na cabeça, no rosto, no pescoço e na coluna cervical daqueles que se encontram no interior do veículo. Para que se tenha ideia, em uma colisão, um corpo solto no interior do automóvel mantém a velocidade em que estava até encontrar uma barreira. Ou seja, sem o cinto, em uma batida de 60 km por hora, será essa a velocidade com que a pessoa atingirá o para-brisa ou o outro ocupante do veículo. A força que uma pessoa recebe em uma batida é quase 35 vezes o seu peso corporal. Portanto, o banco dianteiro, que muitos acreditam que protege o passageiro, não tem função de segurança alguma. Numa colisão, o peso do passageiro de trás pode até mesmo esmagar a pessoa sentada à frente, além de lesionar-se gravemente. O Código de Trânsito Brasileiro obriga o uso do cinto de segurança para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O CTB também estabelece que deixar de usar o cinto de segurança é uma infração grave e o veículo pode ser retido até que o cinto seja colocado. Outro comportamento que contribuiu para a ocorrência do acidente fatal foi o uso indevido do telefone celular na direção. O uso de celular enquanto dirige diminui a atenção do condutor e coloca em risco a vida dele e de outras pessoas. Verificar uma mensagem no celular por 3 segundos a 60 km por hora equivale a percorrer 50 metros em condição de cegueira e quem dirige pode não ter tempo suficiente para agir diante de alguma ocorrência inesperada. O Código de Trânsito Brasileiro preconiza que é considerada infração gravíssima segurar ou manusear o celular enquanto se está dirigindo, mas é importante lembrar que a proibição do uso do celular é mantida mesmo se o carro estiver parado no semáforo. Mesmo tomando todas as precauções, mesmo tomando todo o cuidado com a sinalização, respeito aos limites de velocidade e outros bons comportamentos, estamos sujeitos a fatores externos que interferem em nossa segurança no trânsito. Certamente, a adoção de comportamentos seguros, uma fiscalização efetiva e uma infraestrutura viária adequada acabam por proteger condutores, passageiros e pedestres mesmo quando o acaso surpreende, diminuindo muitos desdobramentos mais graves. Em sentido contrário, porém, se adotarmos a contramão de todos os protocolos de segurança, os riscos de uma tragédia crescem exponencialmente. Nenhuma morte é aceitável no trânsito. Para mudar essa realidade, precisamos de ações conjuntas entre o poder público, e toda a população. Garantir a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada. Faça parte desse movimento. Juntos salvamos vidas. Este foi o terceiro episódio da série Sinistros, uma parceria entre a Indec e o grupo criativo O Que Te Assombra. Sinistros, uma parceria entre a Indec e o grupo criativo O Que Te Assombra.